A Operação Tapa Buracos da Prefeitura de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura, esteve no bairro Nova Caxias nesta quarta-feira. Os trabalhos foram realizados de correção de imperfeições no asfalto na Travessa Duque de Caxias, depois de passarem pela Avenida Alexandre Costa e Avenida General Sampaio, no Morro do Alecrim. Os trabalhos fazem parte de uma ação constante da gestão municipal de reparação da camada asfáltica em todos os bairros da cidade. Por ordem de prioridade.